Música Olá, bom dia! Está no ar o Revista da Construção, um programa em parceria da TV Cidade com o Siduscom. Confira agora os destaques do programa de hoje. Construção civil em alta. Siduscom avalia a atuação do setor no primeiro trimestre. Tudo para iluminar. Conheça as novas tendências em luminárias e escolha a sua favorita. Criatividade. Ferros e aços dão vida a elementos decorativos do lar. E no quadro profissional da semana, conheça a história do instalador elétrico Miclei Santos Rezende. Não saia daí, porque o Revista da Construção só está começando. Música A cada dia percebemos o grande número de empreendimentos sendo erguidos aqui em Aracaju. São casas, prédios e até mesmo obras públicas que chegam para ilustrar cada vez mais o cenário urbanístico da cidade. Com isso, o setor da construção civil vem crescendo consideravelmente, deixando os empresários e todos os profissionais bem satisfeitos. Conheça agora a avaliação que o Siduscom fez em relação à atuação do segmento no primeiro trimestre de 2008. É possível ver a cada dia sempre uma obra sendo construída aqui em Aracaju. E o Siduscom está de olho nisso. Estamos aqui com o superintendente executivo da entidade, José Augusto Gama. É possível dizer que Aracaju é um canteiro de obras? Está um canteiro de obras? O Siduscom e, evidentemente, todas as empresas que lhe são associadas, estimaria bastante se pudesse alardear que Sergipe é um verdadeiro canteiro de obras. Isso é um exagero muito grande, mas bota exagero nisso. Sergipe está vivendo aquela fase da sua adolescência de sonhos e o Siduscom também é uma entidade que sonha bastante. O Siduscom sonha em que em cada esquina, em cada rua tenha uma obra nova, uma ponte, um viaduto, prédios residenciais, construções em suma que marquem a cidade e todo o estado de Sergipe. Mas, lamentavelmente, isso ainda não ocorre. Como é que o Siduscom avalia a atuação, o crescimento da condição civil no primeiro trimestre de 2008? Em relação ao ano passado, foi uma época positiva? Vem crescendo? Alguns fatos alviçareiros marcam uma conclusão do viaduto do dia. Uma obra magnífica que não só embelezou a cidade, facilitou a vida dos seus habitantes, escoando o trânsito, mas mostra a competência da engenharia sergipana. A outra, o início da construção sobre o vaso a barris de uma ponte, uma ponte que será, por certo, um marco importante na administração atual. Contudo, as outras obras que precisam ser feitas estão sendo postergadas. O decantado PAC ainda não deslanchou. É incrível que, no ano eleitoral como este, que nós já estamos vivendo, pelo menos as páginas de jornais estão a anunciar propostas, cada proposta mais importante, mais ambiciosa em benefício do cidadão, na verdade não tem obra até agora nenhuma. E o PAC continua no papel. O governo, o senhor acha que está incentivando as construtoras, até o próprio sindicato, está um pouquinho parado ou ainda, assim, com espera, mais agilidade? Não, o governo é o grande indutor, em todos os três níveis. O governo federal, o governo estadual e o municipal são, de fato, os indutores de obras nos seus estados e municípios. Contudo, a verdade é que o Brasil está sendo surpreendido pelos problemas que ocorreram nos Estados Unidos, no setor imobiliário, mais especificamente. E o governo federal, ao alegar que a abrupta extinção do CPMF, afetou, de uma forma muito drástica, as finanças do país. Coisa que, na verdade, nós não pudemos concordar, primeiro, porque era uma contribuição provisória para durar poucos anos, e terminou se prolongando por dez anos, e a sua destinação primeira nunca foi atingida. Mas o fato é que, até agora, as providências prometidas pelo governo federal, através dos governos que lhes são associados, que lhes são fiéis, o governo estadual e o governo municipal aqui em Aracaju, e os governos municipais no interior do Estado, pouca coisa tem saído. Nós não estamos sentindo, até agora, um impacto grande no que diz respeito a novas construções, novas conquistas para o povo serripano. Voltando agora à atuação do Sinduscom nesse ano. Sabemos que o sindicato é uma entidade que busca também proporcionar o aperfeiçoamento profissional de muitas pessoas que atuam na construção civil. E, recentemente, aconteceu também um curso destinado aos engenheiros. Fala um pouquinho sobre o que foi esse evento. O Sinduscom teve a feliz ideia, a sua diretoria executiva, num momento de muita inspiração, ofereceu ao seu quadro social, e oferecendo ao quadro social, estendeu também às empresas públicas a possibilidade de participarem de um curso de uma importância muito grande, que é um curso de orçamentação de obras, independente de obras públicas ou privadas, obras de uma forma geral, e os novos conceitos do cálculo do BDI. Esse curso foi realizado pelo professor engenheiro, com mestrado em orçamentação, Paulo Vilela Dias, e durou dois dias aqui na sede do Sinduscom. Compareceram cerca de quase 30 engenheiros que saíram daqui, acredito que satisfeitos, porque o Sinduscom mostrou a sua preocupação no aprimoramento dos seus quadros, o seu pessoal precisa, de fato, ter um conhecimento mais profundo, mais específico sobre orçamento de obras, incorporando os novos conceitos do cálculo do IBDI, para poderem, todos eles, serem instrumentos, junto às empresas, quer públicas, quer privadas, contratantes, do que significa, de fato, o BDI. Está sendo mais ou menos comum obras contratadas, obras já executadas, e, na hora do pagamento do ajuste final, o contratante, e, repito, no nível de governo ou no nível privado, mais os níveis governamentais, questionarem o valor do contrato. Aí, alguns dizem, e a sociedade vibra com isso, porque mostra à sociedade que eles são, de fato, muito competentes, eles estão interessados em administrar o bem público, eles dizem, eu só pago se me derem uma redução de 20%, 25%. Isso está levando ao desespero, principalmente, as pequenas empresas, que essas pequenas empresas não têm um poder de fogo suficiente a fim de contraditar as propostas, terminam se submetendo, porque raciocinam que é melhor receber pouco do que não receber nada. Atenção! É possível notar a presença de uma trinca nos cantos inferiores às janelas. A solução é quebrar em volta, em torno de 50 centímetros, antes de chegar no tijolo e colocar uma costura de ferro apropriada no lugar da trinca. Já existem no mercado materiais para este fim. Faça uma argamassa e cubra a área se recuperada. Assim, as trincas não aparecerão mais. No próximo bloco, quer deixar o ambiente mais claro e requintado? Conheça então vários modelos de luminárias. O Revista da Construção volta já! Música 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 Música